A semana ou não a festa foi só ontem? Ah, acredito eu que o clube deve se organizar pra fazer alguma coisa pros atletas, tudo certinho, né? E aí sim a gente poder aproveitar e tá todo mundo junto. Ô Gabriel, me conta uma coisa, você também tá com cara de cansado. E que esse bigodinho, que estilo é esse, garoto? Pô, boa tarde a todos, é... muito feliz, né, pela conquista. Bigode tá fera, pô, não vem cornetar não, que ele tá legal. Superstição. Mas assim, não, a noite foi boa também, sensação de dever cumprido, é claro que ainda temos três soldados ainda, temos que entrar forte sim, porque por respeito aos adversários e por respeito ao nosso trabalho, até porque hoje nós vamos carregar uma coisa que nós somos campeões brasileiros, né? Então a gente tem que entrar sim, muito concentrado. E agora é descansar também, saber levar esses dias da maneira leve, porque esse grupo merece muito. Tá certo. Um dos homens fortes da zaga coritiana está aqui, o Pablo. Grande revelação no Corinthians. E a cena assim, foi muito bem, né? Desde que chegou... Pablo, me conta como é que foi a noite? A noite foi tranquila, foi tranquila. Tava eu e esse garoto aqui, o Gabriel. Saímos pra jantar, pra comemorar, né? Merecido, um ano perfeito pra todos nós, né? Então é muito gratificante estar em um grupo como esse e ser coroado com o título. Olha, gente, eu não sei se a gente consegue mostrar, tem um cara que tá chegando atrasado, mas tá chegando. Tô falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Jô tá ali se preparando, ó. Já colocamos uma escuta, tá chegando, correndo pra participar desse bate-papo com a gente. Enquanto o Jô se aproxima, eu faço uma pergunta pro Fábio Carini. Chegou, ficou assustado ontem com o 1x0 do Fluminense. Pensou que pudesse por um momento não dar certo ontem o título? Dentro de um jogo tudo pode acontecer, né? A expectativa que se cria diante do tamanho do jogo, sabendo que a vitória te dá o título. Depois do gol, assim, me preocupei porque nosso time começou a acelerar mais do que o normal atrás da vitória de qualquer forma. No intervalo aí a gente conseguiu acalmar e fazer com que voltasse. As coisas foram muito rápidas nisso no segundo tempo, né? Mas é claro que num jogo como esse passa tudo pela sua cabeça. Ô, Jô, muito bem-vindo à nossa conversa. Tudo bem? Tudo bem. Dormiu bem ou não? Não consegui dormir. É impressionante, né? Como a alegria é imensa e a gente não consegue se conter, né? Não tem sono, não dá fome. Tô até agora ainda sem acreditar um pouquinho. Ó, a gente vai pro intervalo rápido no Globo Esporte. Tá bom? Continuar depois do intervalo com um papo com o Jô. O pessoal tá tudo aqui. Veio especialmente um pouco mais cedo pra atender o Globo Esporte. Então vamos fazer o seguinte. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco todas as emoções do jogo importantíssimo de ontem, em que o Corinthians garantiu mais um título brasileiro. Eu espero você no próximo bloco. Valeu. Globo Esporte está de volta especial ao vivo do Centro de Treinamento do Corinthians com todo esse pessoal aqui, ó, que festejou a noite inteira e veio cordialmente atender o Globo Esporte na hora do almoço. Inclusive, o Camacho acabou de chegar. Chegou agora. Tudo bem, Camacho? Tudo legal? O Jô tá aqui também. E olha, o Jô chegou no finalzinho do bloco anterior e vale registrar, gente, que o Jô passou a ser com os dois gols que marcou ontem. O artilheiro isolado no Campeonato Brasileiro com 18 gols. Ultrapassou o Henrique Dourado, né? O Henrique Dourado também estava em campo ontem com 17, tinha um a mais. Mas como o Jô marcou dois gols, a gente tem aí, ó, a artilharia do campeonato. O André é o terceiro com 13 gols. Eu queria que você falasse desse momento maravilhoso que você tá vivendo no Corinthians. E ao mesmo tempo que você falasse, eu gostaria de rodar umas imagens. A gente bate um papo aqui com o Carido pra avaliar a participação sua nos gols. Como foi? Vamos ver. Ah, eu tô muito feliz, né, cara? Eu agradeço muito a Deus por me capacitar. Me dá essa sabedoria de poder fazer o meu trabalho, né? Então eu me sinto muito honrado de vestir essa camiseta do Corinthians desde o meu dia que eu cheguei aqui, em 97, né? Que eu cheguei aqui e agora, na minha segunda passagem, eu tenho a agradecer aos meus companheiros que estão aqui atrás, outros que estão pra vir até o treinamento, porque sem eles eu não conseguiria desempenhar um bom papel, né? Então eu agradeço muito aos meus companheiros e a Deus. Ô Carilli, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ilustração na próxima ilustração. É impressionante como o Jô, toda vez que a bola sai do gol, dos pés do Cássio, o Jô ou domina, ou escora, ou cria uma jogada. E eu tenho discutido, né, durante o Globo Esporte, esse ano todo com o Casagrande, com o Caio Ribeiro, é impressionante a atuação do Jô e essa importância, como ele segura a bola na frente e tudo parte dele. Analise esse lance pra mim, ó. Então, né? O que mais impressiona é que, além dele brigar por essa bola, essa primeira bola, ou dominar, ele também tem presença de área. Então ele vem, ele ajuda na armação, ou ajuda desviando a bola de cabeça pros outros companheiros, e também ele tem esse faro de correr pra área e tá sempre pronto pra finalizar. Com certeza é o melhor 9 do Campeonato Brasileiro. É o melhor 9 do Campeonato Brasileiro. A gente mostrou essa ilustração aí. E agora nós vamos mostrar o terceiro gol do Corinthians. A gente tá vendo de novo, ó, a importância do Jô. Ele escora e ele... Segundo gol. Esse foi o segundo gol, ó. Ele escora, acredita na jogada e essa presença de área que você destacou, né? Sim, é impressionante o trabalho de pivô que ele faz, tanto pra dominar e ter a retenção da bola lá na frente, como pra brigar por essa bola de cabeceio, né? E sempre chegando pra finalizar a nave. Nós podemos dizer que o Corinthians é um com o Jô e outro sem ele? Pelas características, sim. É, né? Eu já falei algumas vezes que o Kazem, se tiver um ritmo de jogo, ele pode dar uma resposta melhor, mas com certeza nesse momento faz a diferença. E nós temos o terceiro gol pra mostrar do Corinthians também, que foi marcado pelo Jates, uma ilustração. O que eu queria que você falasse dessa jogada pra gente, Caribe? É uma jogada que nós aqui buscamos muito triangulações. Ter sempre três jogadores próximos, né? E aí com a qualidade deles, de um contra um, ou de um passe ou de uma triangulação, chegar com sempre três, quatro jogadores pelos lados e o lado oposto sempre na área, né? Foi isso que aconteceu nesse lance. Tá certo. O Corinthians venceu ontem por três, daqui a pouco tem a reportagem especial, completa, do centro de treinamento do Corinthians e acaba de chegar mais uma peça importantíssima na conquista desse título. Tá aqui atrás de Bill Clayson, que se afirmou na equipe recentemente. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo aqui, ó. Time quase completo, hein? E olha... Nós voltamos a falar ao vivo aqui diretamente do Campo 3. Campo com o nome de craque Roberto Rivelleno, direto do centro de treinamento do Corinthians, Zona Leste da capital paulista, com tudo sobre o sétimo Campeonato Brasileiro do Timão. E olha só as feras que estão aqui, os heróis do título, todos presentes aqui pra esse programa especial de hoje. E olha, vale lembrar, gente, que o Corinthians, com o título garantido ontem, é o time que, desde que o Campeonato passou a ser disputado por pontos corridos, liderou durante mais tempo um campeonato. São 34 rodadas na liderança. O Cruzeiro, de 2014, liderou 33. E o São Paulo, de 2006, liderou 27 rodadas. Agora eu vou falar com o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Jô, pra que ele chame a reportagem e que ele arrebentou na partida ontem. Tá, a bola tá contigo, Jô. Vamos lá. Que responsabilidade, né? Fazer igual o meu nosso de profissão, então. É. Bem reportagem. Se é festa de título, tem que ter choro. Emoção. Família dentro do campo. Abraço pra todo lado. A comemoração do Corinthians teve tudo isso. E também muitos abafos. Os únicos que acreditavam na gente eram o nosso grupo e a torcida corintiana. Quando teve uma oscilação, tem que arrumar algum culpado, mas a gente tem que provar a cada dia que a gente merece vestir essa caminhada. Se fosse pra definir em uma palavra esse heptacampeonato, talvez a mais indicada fosse provação. Começou no primeiro minuto do jogo decisivo contra o Fluminense. Não deu tempo de começar o terço. Nem de roer a primeira unha. Bola fechada. O toque de cabeça. Pro gol. O Kaique não saiu. Passa pelo Pedro Henrique. A bola. O Pablo não fecha. O Henrique Zagueiro fica praticamente sozinho. E testa pro fundo do gol. Não era esse o roqueiro imaginado pelo Corinthians. Começou outra prova. O Corinthians não tinha virado nenhum jogo em todo o Brasileirão. Esse campeão do Corinthians bateu o Wagner. Bola dentro da área. Cabeçada firme e forte, mas foi pra fora. Quase faz o gol de empate o Pablo. Jogou a bola na frente pro Wagner. Na chance do gol. Passa pelo Jô. Mas por pouco o Jô não conseguiu ainda. Desviar a bola foi pra fora. Mas aí veio o intervalo. No segundo tempo você vem com cinco minutos, dois a um? É isso? Menos. Vem aí o Gabriel. Toca a bola frente pro Jô. Dominou. Abriu na esquerda pro Clayson. Parou na frente do Henrique. Fez o cruzamento. Bola na área. Ataque deu o Jô. Gol. Jô faz a festa corintiana na arena. Gol do Corinthians. Jô. Camisa sete. Empata o jogo. Em três minutos, o campeão provou também ser um time que reage. Jô. Virou um jogo pro Corinthians. Olha aí o Clayson. Botou a bola na frente. Invadiu a área. Chegou. Cruzou. Rodriguinho aperta a bola. Bate na trave. No rebote. Jô. Gol. O goleiro cai e que bate. O Jô desvia. Clayson sai na disparada. Ganha e ganha bem. Bota a bola na frente. Ele errou o cruzamento. Errou. É verdade esse senhor. Bateu na trave. E aí tava lá o cara do gol. O cara na área. O cara que é o nome ofensivo do time do Corinthians. Troca a mesa sete. Era outro. Muita coisa entalada. Muitos não. Não dava nada. Achava que eu... De repente tinha até que parar de jogar. Eu já ouviu falar isso aí. Mas eu não respondi com palavras. Respondi com futebol dentro de campo. Tinha mais gente precisando dar respostas. E como terminou bem esse jogo pro camisa 10 do Corinthians. Vem aí o trio do Corinthians. Olha o Jô. Bateu pro gol. Gol. O Jô. Gol do Corinthians. Gol do título brasileiro. Bate firme. Bate seco. Bate pro fundo do gol. E acabei perdendo a minha posição. Mas nenhum momento eu reclamei. Nenhum momento eu chiei. Continuei trabalhando. E hoje entrei no jogo. Consegui ajudar a equipe. Mas as provações não tinham terminado. A torcida vinha pedindo a tempos. E Danilo foi pro jogo. Tô com vontade de colocar o Danilo já há muito tempo, cara. Há muito tempo. Mas os resultados não estavam ajudando pra isso. O ídolo, agora tricampeão brasileiro pelo Corinthians. Mas que, lesionado, não entrava em campo desde julho do ano passado. O objetivo nosso era o campeonato, mas com certeza, dentro de mim, no meio íntimo, na minha cabeça, era de voltar a jogar, né? De voltar a competir. A essa altura não havia mais dúvida. Era o fim também da prova de fogo pra um goleiro de 22 anos que teve de substituir um ídolo do tamanho do Cássio. Ele sabe que o nosso time provou, que calou a boca de muita gente. E que nem do nenhum, entrei tendo que provar, né? Porque ninguém me conhecia, a não ser a comissão e os jogadores. 3 a 1 no jogo decisivo. Título garantido. Aí foi a hora do professor responder os muitos questionamentos que sofreu desde que foi confirmado no cargo. Um desrespeito enorme, primeiro com o ser humano, né? Não respeitam. E são burros ainda, né? Porque nem espera começar o ano. Espera. Dá um mês, dois meses pra cornetar, pra falar mal. Não. Simplesmente, Corinthians é anunciado. Um bom banho pra mostrar que a festa foi muito maior que qualquer clima de desabafo. E ganhamos o campeonato pela organização e pela entrega dos jogadores. Teve mais é sorriso, gratidão. Eu considero, além de um cara que trabalha no Jardim, um cara de sorte. Eu me sinto honrado de fazer parte dessa conquista. Até uma despedida. Vou fazer minha vida, vou... Vou... Ir pra Europa. E tô muito feliz com isso. Guilherme Garana vai ser feliz no Sevilha, da Espanha. Anônimos e ilustres foram ser felizes na Arena Itaquera. Um título definitivamente provado. E com um sabor sete vezes mais saboroso. Nós voltamos a falar ao vivo aqui no Centro de Treinamento do Corinthians. Só que a gente chegou por aqui agora, ó. Acabou de sentar no Tchabuqui, por isso eu tô aqui na frente. Tudo bem? Você vai embora mesmo, meu? Ah, não sei não. Não, não. O outro falou que tá aí, mano. É o Sevilha? Conta pra gente. Ah, tem a possibilidade. Só que... Vamos falar do título um pouco. Deixa o Sevilha de lado um pouco. Você já imagina um time sem ele o ano que vem? Ivan, quando acontece um título assim, os jogadores normalmente são procurados, né? Então a gente tem que estar atento aí com o mercado, que a possibilidade, sim, de a gente perder alguns jogadores, a gente tem que estar atento pra repor o quanto antes. Eu queria saber, gente, nós temos umas imagens pra rodar aí pra vocês. Tinha alguns famosos ontem acompanhando a partida do Corinthians ontem lá, né, da Arena Corinthians. Um deles, o Ronaldo, grande ídolo da torcida Corinthians. Maurício de Souza, o Gabriel Medina tava lá também. Aí o Medina tirando foto com o pessoal lá na Arena Corinthians durante a partida, vitória contra o Fluminense. Olha o Ronaldo. Olha aí, um pouquinho gordinho, malangando a barriga, fazendo festa. Eu queria saber se ele foi no vestiário bater um papo com vocês antes ou depois do jogo, eu não vi, cara, nesse jogo aí eu não vi ele no vestiário, não sei se ele foi devor... Ele chegou aí, Carilli? Não, não, no jogo contra a ponte, primeiro jogo da final, lá sim ele esteve, nesse não sei se ele chegou. Tá certo. Ele não teve como no vestiário. Não teve, né? Agora eu queria que vocês falassem, a partir de agora o que vai ser? Vai ser festa? Esse campeonato já terminou? Você vai fazer testes daqui em diante? Vamos começar a discutir sobre isso agora. A gente tem um compromisso com o clube. A discutir sobre isso agora. A gente tem um compromisso com o clube, né? Tem três jogos de entrar e mostrar e se comprometer com as nossas obrigações, né? Mas aí a gente vai começar a discutir hoje se a gente vai mesclar ou algo assim, mas só agora à tarde a gente defende. O OBSPOL está quase terminando, né? Eu pedi aqui para os jogadores fazerem um tipo de homenagem para o Caribe, né? Seria adequado para fazer... Seria adequado para fazer... Agradecer, né? Eles acreditaram mesmo em nós desde o início, né? Tempo todo nos apoiando, viajando atrás, então só tem que agradecer o apoio deles durante o ano todo. Jô, artilheiro do campeonato, melhor temporada da sua vida, uma das melhores, né? Da sua vida, campeão brasileiro pelo Corinthians, mais um título com o Corinthians. Manda um recado para a torcida corintiana. Não, só é de gratidão mesmo, é um sentimento de gratidão por tudo que eles fizeram com a gente até agora, desde o dia 11 de janeiro, quando a gente se reapresentou, né? E muito feliz mesmo pelo ano, como eu sempre falo, e fez sem Deus, eu acho que eu não chegaria até aqui. Então, agradeço muito a Deus pelo ano maravilhoso. Obrigado, obrigado pela participação de todos vocês, parabéns. O Globo Esporte Especial ao vivo aqui do Centro de Treinamento do Corinthians terminou, foi um prazer. Grande abraço e parabéns, Corinthians! Sete títulos brasileiros. Tchau, até amanhã!